Me dá aqui o Divino Rufino ao vivo no Balanço Geral, cinco pessoas foram presas suspeitas de cultivar maconha e na verdade era uma grande plantação que a polícia conseguiu localizar, né? Isso Divino, bom dia pra você ainda, né? Isso mesmo, Aloares, bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, essa chácara ali entre os municípios de Nova Roma e Flores de Goiás, na região norte do estado. Uma plantação com 3 mil pés de maconha. Os pés já estavam bastante desenvolvidos, com mais de 2 metros de altura, prontinhos já pra colheita, Aloares. Só que pra infelicidade dos traficantes, a plantação inteira foi incinerada pela polícia. Nós vamos conversar agora com o comandante do 13º CRPM, o Tenente Coronel Lopes, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência. Tenente Coronel, boa tarde. Como que vocês chegaram até essa propriedade rural? Como que vocês encontraram, descobriram essa plantação de maconha? Boa tarde a todos. Nós recebemos, através do 190, uma ligação anônima, informando uma suposta plantação de maconha ali nos municípios de Nova Roma e Flores de Goiás. Imediatamente nós determinamos o emprego de três equipes comandadas pelo Sargento Bispo pra ir até o local pra verificar se realmente havia aquela plantação. E foi constatado pelo Sargento Bispo e nossa equipe 3 mil pés de maconha já em avançado estado ali, já pronto para a colheita. E nós estamos falando, não é da maconha simples não, é da super maconha, que é muito mais cara que a maconha comum. É popularmente chamada de skunk, né? Ela é muito cara. Inclusive, a grama dela é 50 reais. E segundo as pessoas que nós fizemos a detenção no local, eles eram seis, nós conseguimos fazer a prisão de cinco. E o proprietário do imóvel, que arrendava a área para o traficante, que foi preso pela polícia, esse aí conseguiu evadir-se. Mas nós já sabemos quem é e aí, questão de prazo, nós já vamos fazer a detenção dele. Chamou a atenção da polícia a estrutura que eles tinham organizada ali, né? Tinha até um sistema de irrigação. Sim, um sistema de irrigação, irrigação por, se não me engano, gotejamento e tinha também energia solar para funcionar o motor. Quer dizer, era uma estrutura muito bem, muito bem, eu diria assim, uma tecnologia muito avançada. E aí, então, o proprietário da fazenda, dessa chácara, já foi identificado, a polícia está atrás dele. Essa plantação, ela foi incinerada a mando da polícia civil. A polícia civil entrou nessa investigação já? É sim, no momento que nós encontramos a plantação, fizemos a detenção das pessoas que ali estavam, acionamos a polícia técnico-científica, juntamente com o delegado. O perito foi ao local, fez toda a perícia e aí, após o trabalho da polícia civil e da perícia, foi feito o incineramento através das maquinárias, devido à extensão da área e à quantidade da plantação. Foi difícil localizar essa plantação, Tenente Coronel? Como eu disse no começo da nossa participação, os pés já estavam ali prontos já para a colheita e a informação que vocês têm é que eles preparavam essa droga ali mesmo, na propriedade rural, para fazer a distribuição depois. Sim, sim, já estava tudo preparado, segundo eles, daqui a oito dias eles já iam fazer a colheita. O local é de difícil acesso, nós tivemos que parar as nossas viaturas, mais ou menos dois quilômetros. O pessoal fizeram a progressão até o local, onde lá conseguimos fazer a prisão deles que estavam lá. Não conseguiu foragir, mas a questão de tempo ele vai apresentar, nós já sabemos quem é. Conversamos com o Tenente Coronel Lopes, do 13º CRPM, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É, e a informação que os policiais tiveram que andar pelo menos duas horas no meio do mato até chegar nesse local da plantação de maconha, né? Parabéns aí, a polícia militar conseguiu. Ou seja, a produção, nós tivemos em Niquelã de uma época, foi a maior produção de maconha já encontrada aqui na região centro-oeste, e aos poucos a gente está vendo que, além de trazer a droga do Paraguai, a galera já está plantando e cultivando essa porcaria também aqui no estado de Goiás. Obrigado, Divino. Parabéns à polícia, né? Serviçam. Serviçam! Vem!